É brincadeira. Valeu, Maguila. Muito obrigado pelos recados aí. Manda um também pro Cidinho, contador dos cabritos Lençóis Paulista, terra do Barata. Um abraço pro Cidinho, que o Barata que deixou o Marcos na reserva. Ô, doutor, agora o senhor analisa, o senhor que tá num secando palmeiras, o senhor é anti-palmeirense.